Tem muitas opções, vários sabores, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? Inclusive, as paróquias estão, inclusive, preparando bolos especiais, né? Diversos sabores, mas tem um circuito aqui em Curitiba também que pegou carona, né? E tá gourmetizando o bolo de Santo Antônio. Como assim, Jássio? Nós já vamos entender, eu já vou contar pra você. Deixa eu ir lá pro Santuário Nossa Senhora do Carmo, a Thaís Travesoli, tá por lá, vai trazer pra nós agora o serviço, né? Como as pessoas podem chegar por lá, comprar o bolo de Santo Antônio, que preço. Você já experimentou um bolo, já experimentou um pedaço de bolo? Porque eu sei que a Thaísinha não perde a oportunidade, né? Diz que o bolo significa que você vai casar se você é solteira, né? Solteiro, né? Mas quando você é casado e você encontra o bolo, o Santinho no bolo, né? Isso, de certa forma, também é uma bênção. Fortalece. Fortalece a relação, fortalece o casamento. Thaís Travesoli, contigo aí no Carmo. Vamos lá, Jássio. Ainda não provei, tá? O pessoal tá me oferecendo aqui, mas eu falei, vou focar no meu trabalho. Deixa eu passar a informação. Primeiro, tem novidade aqui na paróquia, no Santuário Nossa Senhora do Carmo, que o sabor, tem os sabores tradicionais, mas tem o sabor novo, o recheio de chocolate. Vou passar pra vocês como é que faz pra comprar. Que aqui, depois da missa, Jássio, faz fila. O pessoal corre pra pegar o bolo do Santo Casamenteiro. Os sabores, o Guido tá mostrando aí pra vocês. Abacaxi, abacaxi com coco, ameixa, doce de leite. E a novidade que eu falei pra vocês, olha como tá bonito de chocolate. 10 reais cada pedaço, Jássio, a venda começou quarta-feira, vai até dia 13, terça-feira. A gente sabe que tem a história por trás do santo, então tem aqui até as intenções a Santo Antônio. Já perguntei pras meninas, o pessoal coloca o papelzinho ali pra agradecer, pra fazer algum pedido. E eu pergunto pra você, o pessoal vem aqui e fala realmente que é por conta de casamento? Muitos, a maioria chega pra gente perguntando se já tem o santinho no bolo, se tá garantido o santinho, porque eles querem casar. É o maior pedido aqui, é casamento mesmo. Agora uma curiosidade, como é teu nome? Cristina. Cristina, alguém em algum momento fala assim, Cristina, por favor, coloca um santinho. Olha, aqui ainda não aconteceu, mas já houveram histórias aqui na paróquia de falar assim, olha, dá pra pegar um santinho pra colocar pro meu namorado aqui, pra gente dizer que achou e convencer ele a casar, já aconteceu. Tem gente chegando pra comprar bolo, inclusive telespectadora do Balanço Geral, como é teu nome? Adriana. Adriana me parou agora há pouco ali, já assiste o BG, assiste a programação da RIC, pegou o santinho, também quer encontrar o santinho? Como é que é? Ah, eu não quero encontrar o santinho. Já é casada? Eu só, sim, eu só, porque eu gosto do bolo mesmo, é muito bom. Mas se tiver o santo é bom também? É, também, mas eu nunca encontrei. Dizem que é pra renovar os votos. Ah, então vamos renovar, então tomara que tenha, né? Os sabores que você pegou? Foi apacaxi e ameixa. Onde é que eu falava? Ameixa? Ameixa, isso. O importante é que você pegou o bolo. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui. A Adriana, que é telespectadora do Balanço Geral, ficou muito feliz de ver a nossa equipe aqui, já. Só vou passar os horários pra vocês, tá? Que estão assistindo o BG. Então, hoje e amanhã, vai até as 8 horas da noite. Já são domingo, é um horário diferente. Das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Aí, segunda e terça. Começa 10 da manhã, vai até as 8 horas da noite. Então, se você ficou com vontade, é só chegar aqui no santuário Nossa Senhora do Carmo. Do Carmo pra comprar o pedaço. Até agora, 10 mil pedaços foram vendidos, Jasson. No ano passado, eles venderam 22 mil pedaços. Tá bem legal e daqui a pouco eu vou experimentar. O que o pessoal tá pedindo aqui pra não ficar chato, eu vou experimentar. Tá bom, Jasson? Esse travessoli, qual o sabor que você vai experimentar, por curiosidade? Eu vou experimentar esse aqui, ó, de abacaxi. Pois é, o de abacaxi... Abacaxi com coco. Abacaxi com coco, tá? Eu tava dando uma olhada aqui, é o seguinte, me chamou a atenção, porque são 17 paróquias, se não me engano, em Curitiba, que vendem o bolo de Santo Antônio. E aí, são vários os sabores, mas o mais tradicional, onde tem na maioria delas, é o doce de leite com abacaxi. E aí, começaram a surgir também as variações de bolos de Santo Antônio. Inclusive, agora, estão gourmetizando também os bolos de Santo Antônio. Por isso, eu recebo aqui no nosso estúdio a Leide Nara, que, inclusive, é do circuito Curitidoce. É isso? Curitidoce. E trabalham de formas diferentes, trazendo com apresentações diferentes o Santinho, né, pra quem tá procurando. São vários sabores? Temos vários doces, por exemplo, tem eclair, que é também conhecido como bomba, que é hora que você morde. Essa é a bomba, a bomba. Pode ter o Santinho. Banoffee ganhou o Santinho, cheesecake. Olha esse daqui, bombom de morango, bombom de uva. Tem o bolo no pote, tem o bolo em fatia também. Esse aqui é o doce de leite com... Com uma massa de baunilha, massa branca. De baunilha, né? Tostada. Acho que é o que a gente encontra na maioria das paróquias. Tem esse pote, esse aqui, o banoffee, é aqui de Curitiba, né? É uma criação aqui. Na verdade, a gente adotou a banoffee, mas ela é uma receita inglesa que uma chefe trouxe pra Curitiba e a gente... A gente já mostrou no antigo programa que a gente tinha aqui, que era na hora da venenosa. Então, são vários sabores. E as pessoas estão procurando? Muito, muito. Inclusive, tem até bombom no formato do Santinho pra ficar diferente também, mas o pessoal procura muito. Então, cada vez mais as confeitorias estão podendo usar também a data e trazer os seus produtos num formato diferente. Às vezes, a pessoa não quer comer só um bolo, quer algo diferente. Ela tem a brincadeira de encontrar o Santinho em algum doce. Quantas confeitarias, mais ou menos, tem em Curitiba com esse tipo de bolos? Tem ideia ou não? Boa pergunta, não tem ideia. Mas muitas adotaram. Muitas. Inclusive, tem confeitorias que fazem sem glúten, sem lactose. Tem cada uma da sua roupagem pro bolo de Santo Antônio ou pro doce. E tem Santinho? Tem. Todos eles têm aqui, ó. Aí eu quero saber o seguinte. É. Padre José Idair, da paróquia São José dos P2. Vem cá, ele também trouxe bolo pra nós aqui. Uma salva de palmas pro Padre José Idair, ó. Ó, na paróquia. Isso. Obrigado, Padre. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns. Porque a paróquia São José dos P2 é uma das tradicionais aqui de Curitiba. Eu não sei se não é a primeira que começou a vender o bolo. Não tenho essa informação. Mas já são 29 anos, né, Padre? É José, sou eu. O perdões é o Jesus. É bom Jesus dos perdões. Eu misturei as coisas? Falei. José dos perdões. Mas o senhor é um homem abençoado de qualquer forma, né, Padre? O Frei José Idair, que são da igreja, são... É, bom Jesus dos perdões. Bom Jesus... Então lá nós... 29 anos, né, Padre? 29 anos. Só tivemos dois anos de interrupção no tempo da pandemia, mas são 29 anos de caminhada e cada vez mais vai se aperfeiçoando. Alguém me dizia que nós começamos lá com o bolo e hoje nós ganhamos já um ar de festa. É a festa de Santo Antônio que acontece lá, onde o bolo é o carro-chefe. Ô, Frei, lá na igreja Bom Jesus dos Perdões, falei agora? Isso. Frei José, quantos tipos, quais os sabores, quantos sabores a gente tem lá? Nós trabalhamos com o único sabor que é o doce de leite. Doce de leite. É o tradicional, né? É o pão de ló com o doce de leite, dada a grande quantidade que se faz, é o mais prático. E antes se fazia no modelo de bolos e se cortava ao vivo. A pandemia trouxe essa benção higiênica aqui, muito boa e prática. E hoje a gente vende ele todo embaladinho assim. Frei José, quando que começou essa tradição? Como é que foi isso? Olha, aqui nesta... Aqui ou em outras cidades, não sei, até é uma curiosidade. Na questão de bolo, não, mas o que tem na tradição de Santo Antônio é o pão dos pobres. Por isso nas igrejas franciscanas, mundo afora, na terça-feira é dia de distribuição, da benção e da distribuição do pãozinho de Santo Antônio que a gente chama. E também tem a coleta do pão de Santo Antônio, que é a coleta para o pão dos pobres. E nós, na nossa paróquia lá, nós temos o serviço social, né, do Mesa Fraterna, onde duas vezes por semana a gente serve o chá para a população de rua. E que servimos mais ou menos em torno de 250 a 300 chás, né, kit chá por cada vez. A igreja está atendendo que horário lá para a venda de bolo e... É a Praça Rua Barbosa, a igreja do Frei José. Desde as sete da manhã até às 20 horas, 20 e 30, até 9 horas, enquanto tiver público. Ô, Frei, e o senhor por um acaso tem conhecimento, quem foi que teve essa ideia de botar o Santo dentro do bolo? Eu acho que foi um dos parcos antigos, Frei Anacleto Gaspe, tiveram essa ideia de colocar o bolo. Mas isso também, provavelmente, não é coisa originária. Isso já várias outras paróquias fizeram. E o Santo também foi sendo aperfeiçoado. Primeira medalhinha, que trazia alguns problemas. Depois, um santinho de silicone, que trazia algum problema. Agora tem um santinho de chocolate que me interessou. O que o senhor achou desses sabores aqui, Frei José? O que o senhor achou desses sabores, dessa gourmetização aqui dos bolos de Santo Antônio? Bacana, criativo, eu acho que é bem diferente e bem interessante. Ontem mesmo eu falava que a gente podia ter também um quentão ou um café com o santinho de Santo Antônio. A hora que o chocolate resolve alguns problemas. É, olha só. Olha aqui, ó. Tem vários tipos de medalhinha. Ah, tem medalhinha. Aqui, Frei José, aqui, ó, o bolo de pote tem uma medalhinha, né? E aqui, nessa banofe, tem, então, o santo, né? O santinho. É, nós, inclusive, embalamos a nossa medalhinha. Ela é toda embalada com aquele papel bolha. Ah, para o quê? Para não ter contato com o alimento e também para evitar alguns acidentes. Uma última pergunta que eu tenho para fazer para o Frei, aqui, antes de chamar a próxima reportagem, e até para a gente poder saborear um pouco aqui, né? Ninguém é de fé. Obrigado por trazer essa cesta bonita aqui para nós. É de vocês. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, lá na igreja, as pessoas buscam o bolo e tal, sabem que está lá, foi, né, toda uma questão de fé e tal, mas aqui a gente tem os bolos nas confeitarias e tal, tudo mais. O fato de encontrar um santinho, está mais na benção que foi dada lá o alimento ou na fé da pessoa? Está na fé da pessoa. E quando se fala que o Santo Antônio é o santo casamenteiro, é também. Mas tem um detalhe, é o santo, o protetor e o patrono dos pobres. E por que ele se torna o protetor dos namorados e o chamado casamenteiro? Porque as moças pobres vinham recorrer a Santo Antônio e ele ajudava elas com o dote que se tinha que oferecer. Então, aí é que começa toda essa história. Mas as pessoas que lá vêm, vêm também na busca do bom casamento, mas vêm também na busca da saúde, na busca do bom emprego, na busca de poder gerar um filho e assim por diante. A gente tem vários testemunhos. Ontem mesmo nós recebemos uma lá do Espírito Santo, que veio para, aliás, de São Paulo, que veio na nossa paróquia. E já vem há muito tempo, porque ela vem agradecer, através de uma bênção e do santinho que encontra, ela conseguiu a gravidez e boa gravidez ainda. E três gêmeos. Que bom. Ô Frei, e aí é o seguinte, né? Tanto para quem é solteiro, como para quem já é casado também, o bolo faz... Encontrar o santinho tem o significado. Exatamente, porque Santo Antônio, ele para nós, ele é modelo de alguém que viveu a sua vocação plenamente na entrega a Deus. E ele é modelo para todas as vocações, né? Inclusive para o matrimônio, na entrega total de um para o outro e de juntos entregarem-se a Deus. Eu acho que isso é grandioso. Lidinara, você já casou? Ainda não. Eu acho que o Santo, ele está me boicotando, porque como eu estou com vários santos sempre por perto nos doces, eu acho que ele não está ajudando. Eu estou na esperança do bolo do padre. Do padre. Porque esse daí eu não sei onde tem o Santo, então não tem como... Ah, esse aqui você sabe, né? Aqui eu já sei sempre onde está. Aqui ela sabe, né? Então ela quer... Aqui as cartas estão marcadas. É, ali talvez tenha uma esperança, né? Então escolha o seu pedaço. Posso escolher? Pode escolher, vai. Minha mãe mandou... Esse aqui, não abre ainda, não abre ainda, não abre ainda. Ah, que elas... Posso chamar a reportagem e a gente vê se ela achou o Santinho depois, meu diretor? Posso? Então, Freire, não abre ainda. Eu vou chamar uma reportagem porque a gente precisa ganhar tempo. Televisão é assim, né? É, tem uma reportagem especial. Enquanto isso, nós vamos saborear aqui e nós vamos ver se ela achou ou não, se ela achou ou não o Santinho, a imagem de Santo Antônio. Santinho, no bolo. Olha, é o seguinte...